E aí amigos pescadores Como é que tá? Tudo certo? Negócio é o seguinte, ó Tô de caiaque aqui Com uma vara de bambu De mais ou menos uns 3 metros e meio Com uma linha nylon Fluocarbon 047 Vexter E um zonzinho marocego 14 E agora eu vou parar aqui, ó E eu vou pegar essa frutinha aqui, ó Que chama Esse aqui não é bem uma frutinha É uma sementinha, é tartaruguinha, tá? Essa aqui tá meio avermelhada Mas eu já peguei umas outras ali, ó Escolhi as maiores aqui, ó Tá aqui, ó, várias Olha aqui Vou pegar essas maiorzinhas aqui, ó Tartaruguinha Escolhi as melhores As maiorzinhas aqui, ó Tartaruguinha Tem na beira dos rios aí Muitos rios da Amazônia Tartaruguinha Marzinha Sai um leitinho Beleza? Então tá Eu já tinha pego um pouco ali antes Só pra explicar pra vocês Daí agora eu vou aqui, ó E Pego aqui o nosso anzol Maruceio 14 Tá aqui, ó Ó Tem um carocinho no meio, ó A gente vem aqui E põe aqui, ó Bem de leve Ó Pronto Só assim E vamos agora fazer a batidinha aqui, ó Desse jeito aqui, ó Faz uma Duas Três E deixa descer Vamos ver se a gente vai pegar uns pacuzinho aqui Prata Pode dar borracha E aí No final Eu vou separar aqui Uns peixes E vou fazer ele Um pacu De uma maneira bem gostosa Frito Na banha de porco Então agora é só torcer Pra mim pegar o peixe aí Vamos ver se a gente acha aí Vai, bicho Gêmea, babu Não, 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 não Ah Aff, maria Quando é grande não tem jeito, amigos Quando é grande ele estoura tudo Aff, maria Ele foi Ele soltou, ó Vamos ver se ele abriu um anzol Abriu um pouquinho do anzol Olha Que doideira Aí, bichão Ó Ó o bambu gemendo Ó o bambu gemendo Olha aí Aí, ó Olha Olha como geme Meus amigos Como é que pode, né Ser brabo desse jeito E é brabo mesmo E é brabo mesmo Olha aí, ó Pacuzinho Prata Esse mesmo aqui Frito inteiro Vou ensinar a vocês Como é que só sobra O espinhaço dele Deixa ele quietinho aqui Que isso aqui é pouco Tá louco Vamos de novo Na bolinha aqui Já peguei um borracha aqui Saltou Escapou Tá louco Tá louco Meus amigos Olha aí, ó As frutinhas tudo aí, ó Olha as tartaruguinhas aí, ó Olha esses aqui tão grandes, ó Vou pegar um pouco dessas aqui, ó Tão maior Faz mais barulhinho Dá uma escolhida aqui Nessas maiores aqui Pegar umas maiorzinhas aqui, ó Ali embaixo tem peixe Deu pra ver daqui, ó Tão comendo ali embaixo Olha, pegou Olha aí Olha que brabo esse Estourou tudo, amigos Esse era um Pacuzão Borracha Se dava mais de 2,5kg e 3kg Não é pra isso que a gente quer Não tá preparado pra isso, ó Olha aí Estourou a linha Vamos ajeitar aqui Já vamos pegar outros Vira aí, né Que paulada Que paulada O que é 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 E aí 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 E agora tem que voltar pegar ele E aí Ferrugem lá Tá com ferrugem agora Vou soltar o caniço Torcer pra ficar enroscado lá E lá é buscar ele Olha só a operação aqui É isso Vem cá Vem cá amiguinho Olha isso, olha que operação Olha o que eu fiz aí Pra poder não perder o peixe Tive que pensar rápido Agora bater um ferrugem aqui Já perdi vários peixes Que é muito grande Aí Aí ó Vara fica um U Ainda vai brigar muito ainda Aqui eu livrei do mato Peguei o primeiro É um prata e esse aqui é um ferrugem Os dois Os dois é bom de frito Olha Ferrugem Bom Já dá pra saber porque que é ferrugem né amigos Dá uma olhada aí Ele é todo enferrujado Ó Ó A cor dele Esse eu tive que pensar rápido hein Senão eu ia perder o peixe Ele enroscou no galho Corredeira Cayaque Soltei a varinha E voltei a buscar ela Jogadinha de ninja Vou tirar aqui o anzol dele Vou tentar pegar mais um Já tá bom a pescaria Já dá o nosso frito Ai meu Deus Esse aí quase me deu uma canseira hein Vou botar aqui Vou botar aqui mais uma sementinha Quase que eu perco o peixe Já perdi uns três aí amigos Anzol aberto, linha estourada Essa pescaria é assim ó E se você coloca Bota uma linha mais grossa O peixe não bate É malandro Tem que ser anzol pequenininho Esse aí ainda tá Grande se vocês querem saber Tá aí Tomar uma água aqui e vamos seguir o baile Aê bichão Aê bichão Aê bichão não vai faltar de novo não olha e quer ir pra galhada ei animaledo é bom demais né amigos fala pra mim se isso aí é bom demais ou não pescariazinha raiz olha eu perdi 3, 4 pacuzão grande abriu anzol, estorou linha essa aqui é uma pescaria que a gente torce pro peixe não passar de 1kg sabe que é pra poder ter chance se eu botar linha grossa demais não pega a isquinha é muito pequenininha olha aí olha o bambu envergado eita animal e agora que eu já tenho aqui alguns vou deixar uns pros acampamentos vou furtar um pra vocês verem como é que você faz um pacu desse frito na beira do rio top de linha, melhor peixe frito que você vai comer na sua vida é do jeito que eu vou mostrar pra vocês fazer hoje, muito simples aí ó outro pratinho ó não, outro ferrujizinho aí tá no caiaque devidamente embarcado ó é um pratinho os grandes não dá tempo meu estoura tudo outras espécies né olha aí ó já tô indo pro mato vou sair aqui tá aí ó olha aí bichinho aí ó que beleza hein ó tudo gordinho agora eu vou limpar eles e vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem o melhor peixe frito da vida de vocês beleza eu subi tá logo pra baixo ali o acampamento vou fazer esse peixe frito pra vocês então agora então agora conforme prometido olha aqui o pacuzinho ó ele tá escamado de um lado tá escamado do outro nem precisava se eu quiser tirar escama porque escama é pequenininho dá pra fritar mas tá aí ó o pacu no lombo dele ele tem espinho em forquilha que é o que dá problema de se engasgar tá aqui na costela espinho grande então a gente faz uma coisa chamado ticar o peixe tá nada mais é do que retalhar ele cortar fininho espaçado bem fininho do rabo até aqui dos dois lados daí eu tempero e boto ele empanar e fritar tá então aqui ó como é que faz isso ó vai até até chegar no no na na coluna dele no espinhar central você sente a faca indo ó quer ver ela cortando espinho quer ver? você vai ouvir isso aqui é bom amigos que além de pegar e cortar o espinho faz com que a gordura entre dentro do frite mais rápido ainda e fique bem crocante então eu faço aqui ó de um lado é o lombo tá isso chama na linguagem do norte dos índios é ticar é retalhar o peixe tá vendo? olha aí ó como é que ele fica retalhado vou fazer do outro lado vou temperar e vamos botar fritar ó amigos peixinho aqui ó a gente bota um salzinho nesse pacuzinho que vai ser o pacu mais gostoso que você vai ver na sua vida e fácil de fazer ó espalha bem o salzinho de um lado bota o salzinho do outro bem espalhadinho bota um pouquinho dentro também molha o dedo aqui sem medinho aqui também feito isso aí você pode fazer se você quiser tá eu gosto pimentinha do reino cuida na hora aqui ó ó fazer ele entrar nessas nesse corte dele do retalho ó aí de novo a gente vem aqui ó farinha de trigo faz ele pegar bem a farinha de trigo pode usar farinha de milho pode usar farinha de arroz tem que ter uma farinha tá isso aqui não é melanesa só frito né podia fritar ele sem nada podia se não quisesse botar farinha também podia mas eu gosto de botar uma farinhazinha beleza ó feito isso tá pronto pra ir pra pra frigir já vou mostrar pra vocês aqui a banha quente tá aí vou botar ele fritar aí ó amigos baldinho de banha vamos botar aqui uma conchada aí uma ó como já tá derretendo a banha de porco além de deixar o peixe mais gostoso é mais saudável e não encharca o bicho tá vendo aí ó duas conchadas dessa ó amigos tá vendo o dente de alho assim ó sem descascar bota na banha o dente de alho assim ó isso aí é pra você comer ele depois ele vai fritar aí você vai tirar a casquinha é uma delícia sabe e alho é bom pra saúde também é ó a banha já tá no ponto vamos meter o primeiro pacuzinho nosso aí ó vai ver coisa linda que vai fazer o chadão aqui ó o chadão do meu amigo Zé Almirio olha aí ó do tamanho da frigideira o bicho amigos como o peixe é grande vamos virar ele duas vezes tá ó primeira virada como já tá douradinho desse lado depois nós vamos dar mais uma virada vamos dar mais uma virada e aí sim ele vai finalizar ó amigo outra virada mais uma viradinha olha só amigo olha só amigo aí ó deixa ele pingar bem aqui a banha olha isso lindo né lindo 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 agora vamos pra parte boa aí amigos vamos botar aqui ó essa aqui tá especial que eu reservei pra vocês pra comemorar com vocês tô sozinho depois eu vou dormir vou descansar vou só tomar uma não sou louco olha isso daqui daí a gente vem aqui ó olha que simplicidade e coisa boa eu pego uma farinha que vem especial lá do Amazonas pra mim ó de Manaus uma farinha que é temperada de pimenta, cebola e alho olha só aqui ó olha esse é um prato extremamente típico do Amazonas com exceção que do Amazonas as pessoas não tem a cultura de assar de fritar ele com a banha de porco já eu gosto com a banha de porco tá e também não conhece lá de fritar o alho assim agora vamos ver essa crocância aqui ó ó olha olha essa carne aqui ó olha isso amigos olha isso daqui ó aí vem com limãozinho em cima quem quiser ó olha hum ó a crocância disso viu como fica bonito e gostoso ó ó o alho você vai assim ó tira a casquinha dele aí ó ficou só o alho ó você pode comer ele inteiro não fica ardido fica no ponto ó olha a crocância ó olha olha isso ó um detalhe aqui ó ó certo amigos e agora tá aí um pacu frito que ficou uma delícia uma saúde a vocês e quer dizer pra vocês o seguinte você gosta desse tipo de vídeo de comida ninguém quase sabe eu tenho um canal que eu peço que faça isso todo vídeo tá na descrição aqui desse vídeo no primeiro primeiro tá na descrição e também no primeiro tópico fixo ficha alone em amazon clica nesse link e vai lá ver o tanto de coisa que eu faço na beira do rio saúde a todos e até a próxima e aí e aí e aí